Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigó a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança. A Murilo Azevedo, pô. A partir de agora, quem for flagrado abusando do som alto nas ruas de São Paulo será obrigado a pagar multa de até 4 mil reais. Só 4 mil reais? Foi só 4, médio, grave, 2 de 15, um asjarrão. Foi só 4, médio, grave, 2 de 15, um asjarrão. Eae DJ Mar, um asjarrão. Nós barulha o baile, elas perdi a linha arrastando, rastando, rastando a placa no chão. Rastando a placa no chão. Nós barulha o baile, elas perdi a linha arrastando, rastando, rastando a placa no chão. Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas. Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o barulhar É vários deles, porra, é várias delas Hoje é nóis que dá o baile e ninguém dorme na favela Hoje é nóis que dá o baile e ninguém dorme na favela A partir de agora, quem for flagrado abusando do som alto nas ruas de São Paulo Será obrigado a pagar multa de até 4 mil reais Só 4 mil reais? O cara de São Paulo é foda No evento nóis toca porra no baile e toca o puteiro No evento nóis toca porra no baile e toca o puteiro Quer multar pode multar, nóis vai barulhar o puteiro Quer multar pode multar, nóis vai barulhar o puteiro Se vir parar tu tá ligado, os moleque mete o louco Na hora nóis até abaixa, hein? Depois nóis toca o pau de novo Depois nóis toca o pau de novo Aí Depois nóis toca o pau de novo Depois nóis toca o pau de novo Aí Quer multar pode multar Quer multar pode multar Oi, é na ida, é na vinda, é na ida, é na vida Os maloca terroriza barulhando a avenida Os maloca terroriza barulhando a avenida Quer multar, pode multar Noi vai barulhar o dia inteiro Porra, vou barulhar Vou barulhar Foi só quatro, médio grave, dois de quinze, um asjarrão A vinda, é na vinda, é na vinda